Presta atenção numa coisa, toda vez que a gente tem algum problema, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que vêm para o meu consultório com algum problema vocal, eu falo assim, olha, tá tudo certo, se você é uma pessoa que não usa voz de fato profissionalmente, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, chegou uma paciente lá com uma pequena fenda, uma fenda pequenininha, só que ela é atriz de teatro musical, e ela tinha ido num médico que falou para ela, você tem uma fendinha normal, uma fendinha tranquila, uma fendinha fisiológica, só que a fendinha fisiológica dela estava grande, e a mulher normalmente tem uma fendinha diferente por causa da anatomia, então é normal ter uma pequena fenda. Só que para ela estava atrapalhando, ela estava com a voz muito soprosa, porque ela usa a voz com muita intensidade, entendeu? Ela usa, imagina, cantar quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é uma coisa complicada, porque ela não tinha, ela tinha a voz soprosa e estava se machucando, e a partir daí ela começou a ter espessamento de prega vocal. Então, quando a gente trabalha com voz, tem que ir em médicos, ou torino laringologistas, para fazer avaliação, o médico que está acostumado a trabalhar com voz profissional, entende? Por isso que eu acabo mandando sempre para determinados médicos que eu sei como é que são as avaliações, não desmerecendo nada nem ninguém, mas, por exemplo, se é um, sei lá, um administrador que não fala muito e tem uma pequena fenda, isso não vai ter diferença nenhuma. Tem um pólipo, alguma coisa de fato fazendo uma retenção nessa região aqui, e a voz ficar meio anasalada, isso não vai fazer diferença. Mas, para um locutor, para um dublador, para uma pessoa que canta, se a voz fica muito nasal, fica ruim, fica difícil de controlar. Então, não pode, tá? A gente tem que fazer avaliação com outros médicos, entendeu? Entendeu?